Salve, salve, galera! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje, dia 20 de novembro, é o dia da consciência negra. E no vídeo de hoje eu quero prestar uma homenagem a uma pessoa muito especial. Uma pessoa que foi importantíssima não só para o São Paulo, mas também para o Brasil. Essa pessoa que eu já fiz homenagem há muitos anos atrás, lá no acervo Raiz, no Facebook, e agora quero deixar isso registrado em vídeo. Essa pessoa é Melânia Luz, a primeira atleta brasileira negra a disputar os Jogos Olímpicos. Bora para o vídeo! Pode ser que você não saiba, jovem gafanhoto, mas o São Paulo nunca foi só futebol. O nosso clube é um dos maiores contribuintes e incentivadores no esporte e atletismo no Brasil. Tendo até hoje dado apoio e revelado grandes nomes, nomes lendários que já passaram pelo nosso clube, como por exemplo, Ademar Ferreira da Silva, a própria Melânia Luz, Randa dos Santos, Mauren Maggi, dentre outros nomes que marcaram a história do atletismo mundialmente. E foi justamente no São Paulo Futebol Clube que Melânia marcou seu nome mundialmente e fez do clube São Paulo um dos mais nobres do Brasil. Melânia Luz dos Santos nasceu no dia 1º de junho de 1928 no bairro do Bom Retiro. É até hoje um dos maiores nomes quando nós falamos sobre atletismo no São Paulo Futebol Clube. Quando ela chega ao nosso tricolor, ali em meados de 1943, ela já chega com uma fama de exímia esportista, sendo já considerada uma pessoa fora do comum em saltos em altura e corridas de 100 a 200 metros rasos. Não demorou muito tempo e suas habilidades começaram a ser mostradas nas pistas atléticas. Ela, junto com outros atletas, foi uma das responsáveis pelo grande sucesso do nosso tricolor na década de 40, quando se envolvia na parte de atletismo. Naquela época, ela era treinada nada mais, nada menos do que pelo alemão Dietrich Körner. Esse treinador olímpico foi um dos maiores que já existiu no Brasil. Ele foi um dos responsáveis por revolucionar o atletismo dentro do São Paulo. E Melânia não poderia estar melhor do que nas mãos deste alemão. E foi durante a década de 1940 que Melânia integrou uma das grandes equipes atléticas do São Paulo Futebol Clube. Ela foi uma das responsáveis pelos maiores títulos conquistados pelo nosso tricolor, como o Campeonato Paulista de Atletismo e o Troféu Brasil de Atletismo, que muitas vezes e até hoje faz parte de nossas galerias de troféus e medalhas, graças a contribuições como, por exemplo, de Melânia, que era simplesmente a melhor disparada naquele momento, sempre ganhando medalha, quebrando recordes estaduais, nível nacional. A mulher realmente era brava. E foi justamente aos 20 anos de idade que ela realizou um sonho e marcou o seu nome para sempre na história das Olimpíadas. Quando ela integrou a primeira equipe feminina atlética do Brasil e também foi a primeira atleta negra do Brasil. Um feito que até então era inédito. Ninguém imaginaria naquele tempo que isso fosse acontecer. Aquela equipe que era composta por Benedita Oliveira, Elizabeth Miller, Melânia Luz e Lucila Pini. Essa equipe disputou as provas de 200 metros rasos e a prova de revezamento 4 por 100 metros. Falta de preparo físico, de infraestrutura que o Brasil tinha em relação a atletas olímpicas era muito grande em relação ao preparo físico que as europeias já tinham. Isso fez com que dificultasse muito o desempenho dessas meninas, que mesmo assim ainda conseguiram quebrar o recorde sul-americano nessas Olimpíadas da prova de revezamento 4 por 100. Só delas terem formado a primeira equipe feminina nas Olimpíadas do Brasil e da Melânia ser a primeira mulher negra a disputar jogos olímpicos pelo Brasil, quebrando todas as barreiras que tinham sobre preconceito, racismo, que naquela época ainda era muito forte, já havia valido como uma medalha de ouro. E mesmo passado décadas, Melânia demorou para anunciar a sua aposentadoria das pistas atléticas. Até a década de 1990, ela continuou a seguir a sua paixão, continuou correndo e, acima de tudo, continuou quebrando recordes. Dessa vez, ela participava de categorias 60 anos acima e 70 anos acima. Em 1995, por exemplo, ela conseguiu quebrar o recorde na prova de revezamento 4 por 100 quando sua equipe concluiu a prova na marca de 15 minutos e 40 segundos. Recorde sul-americano até hoje imbatível. Além do mais, em 1998, quando ela estava participando da modalidade dos 70 anos acima, Melânia Luz conseguiu atingir mais um novo recorde. Dessa vez, em salto em altura, quando atingiu a marca de 1,10m, feito até hoje, jamais alcançado pelos nossos vovós das Olimpíadas do atletismo. Eu precisaria de pelo menos uns 3, 4 vídeos para listar todos os recordes, medalhas e títulos que a Melânia conquistou. Realmente, essa daí era muito braba, era muito guerreira. Os títulos vocês podem encontrar no próprio site oficial do São Paulo, na área de atletismo. Lá você pode até conhecer um pouco mais sobre essa atleta e também conhecer um pouco dos seus recordes. Até hoje, ainda viva, com seus 91 anos. E aqui, eu até deixo uma sugestão ao São Paulo. Ano que vem, teremos Olimpíadas em Tóquio. Por que não fazer uma homenagem à Melânia? Um texto, fotos, produzir, mostrar isso a ela? Porque muitas pessoas não conhecem a sua história, não sabem o que ela enfrentou. Essa é a minha homenagem a ela, é uma lembrança à experiência negra. Eu sei que ela nunca iria assistir esse vídeo, mas que fique esse carinho por mim, fica registrado. Galera, espero que vocês tenham gostado também. Deixa um like, deixa um comentário. Digam aí se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram desse seu formato. Muita paz para todos, muita alegria. Desejo felicidade a todos vocês sempre. Tamo junto sempre. Forte abraço e, claro, se você é novo no canal, inscreva-se e venha fazer parte da família do acervo Tricolor. Demorou? Abraço, fui e até mais!